Campeão Master 50 Sub-Americano NAP 2036 Eu quero agradecer que eu tenho uma eterna gratidão Meu, sei se é meu irmão, sei se é meu pai Mas é o cara que eu tenho muito respeito e admiração Amposo especial para toda a família Para a nossa fotógrafa Osmarina Fotógrafo oficial aqui neste evento Obrigado a todos Abosição do Everson agora Obrigado Luiz Felipe Luiz Flávio Felício e Rogério Virgis Lá atrás, né? O Otávio iniciando a sua camada multinacional Com uma multinacional aí, 18 anos de idade A gente nos conheceu e iniciou uma grande carreira aí Profissional dentro da indústria Depois viemos a ter um contato familiar aí O Otávio veio morar comigo com a Janaína E eu tenho um carinho muito especial por toda a família Egas Que sempre esteja comigo, sempre me ajudou A apresentação agora Os atletas da categoria Fibri Master Primeiro a se apresentar Atleta André Ascensi, número 25 Que faz por mim e pra Janaína Atleta número 25, André Ascensi Por cuidar da minha finalização E, meu irmão, eu acho que estamos eternamente juntos, né? Não estamos juntos sempre, mas eternamente Beleza? Te amo meu irmão e até a próxima aí Beleza? Valeu família!